Sabe família como vocês estão? Beleza? Rodinho na área trazendo pra vocês mais um vídeo com a campeã nova, a Hell Beleza? E é isso mano, já coloquei pó choque nela, vamos fazer ela na Django e uma build tank Beleza? E lá vamos nós Eu vou fazer o vermelho, sabe por que eu vou fazer o vermelho? Porque esse campeão é tanque né Ela é tanque então Dale Eu tô gravando isso da minha live e o pessoal tá falando que eu sou ator tá ligado? Eu sou ator mesmo véi Eu fiz artes cênegas né É Fiz artes cênegas na USP Pra quem não sabe também eu fiz Senai né Eu fiz comunicações no Senai Também trabalho com Aprendi a trabalhar com Web designer Nessa parte toda de Fotos e vídeos e tal Na Uma faculdade bem consagrada Que chama É Vamos lá Como é que joga com essa campinha aqui? Com mouse e com teclado Aí você vai fazer o que? Você vai dar auto ataque nela Tá vendo que conforme você dá auto ataque Quebra a armadura aqui? Não é que quebra a armadura Você vai roubar a armadura do 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 bicho da Django Ou Dos campeões Ahm Dos campeões Inimigos Dos campeões inimigos É diferente Deixa eu direto pro Blue ali Como é que funciona a passiva Se você der um auto ataque No inimigo Você vai roubar 10% de armadura E resistência mágica Certo? Ahn E vai dar também um dano a mais Conforme o dano A armadura Que eu tenho E resistência que eu tenho Beleza? Vamos lá Eu vou upar meu W Eu já vou explicar pra vocês Como é que funciona Então a passiva é isso Você vai roubar A resistência do Blue Pode ver que eu tô com 15 Porque nos bichos E nos Minos É diferente, tá? Então vamos lá Ó É Bem tranquilex Vamos fazendo aqui Lembrando que a passiva Tem mais alguma coisa Deixa eu lembrar Não tô lembrado O que mais que tem aqui Ah tá Se eu atacar em outro alvo Recupera o Recupera o cooldown Dessa armadura Resistência mágica Que eu roubei Beleza? Tipo Eu vou continuar Com essa armadura Resistência mágica Nos outros alvos Vamos supor que tem Dois sapos aqui Eu vou roubar a armadura Do sapo E do outro sapo Entendeu? Vai Conforme eu vou bater Em mais pessoas Mais pessoas Eu vou roubando Lógico Tem um cooldown Se eu ficar sem bater Em ninguém Se eu sair da teamfight Essa armadura Recupera a resistência mágica Vai terminar E eu vou voltar Pra minha armadura Recupera a resistência mágica Mágica base Que eu tenho Beleza? Deixa eu fazer um esquema Aqui muito doido É o seguinte Ó Eu posso quebrar Essa armadura De dois modos Ou stunando o aronguejo Ou usando o meu Q O meu Q Ele quebra a armadura Tá? O meu Q Ele quebra a armadura Então Eu posso quebrar a armadura De uma jana Por exemplo Né? Porque é o escudinho Vou fazer o seguinte Olha só Isso porque eu quero gankar Eu tô nessa forma aqui Olha o que eu vou fazer Eu posso fazer um esquema Muito doido Eu posso entrar na forma De cavalo E correr Porque eu vou ganhar Move Speed Ó Uh Ai azedou Ah Que isso NA Bagulho broken Véio Você viu? Ficou queimando Quanto tempo Enfim Vamos lá Vamos continuar a explicação O meu Q Então Eu vou dar essa lançada Pra frente Vai aplicar O efeito da passiva Né? Vai aplicar o efeito Da passiva Que eu vou roubar a armadura Tá? No primeiro alvo Na verdade Ixi Vai subacar Vai subacar Não O Vengar voltou O Vengar voltou O Vengar voltou O Vengar voltou O Raffola Ai meu Deus Eu vou morrer Calma cá Calma cá O Raffola O Raffola Tá na jungle É ele mesmo É o Raffola Esse aqui É o Raffola É o Raffola É o Raffola É o Raffola Na jungle Acabou Não vai ganhar Esse jogo aqui Não tem nem como Ô Ô Ô Ô Ô Raffola Relaxa Pode jogar suave O Raffola Quando eu tô gravando Ele quer gravar comigo Ele quer Ele quer Ele fica indo pra cima de mim Só pra eu ficar matando ele Aí é marmelada Raffola Aí fica fácil Bom vamos lá O meu Q é o seguinte Eu vou aplicar O corte de armadura No primeiro alvo Que tomar o meu Q Pode ver que eu joguei O meu Q nos outros alvos E eles não Não cortou a armadura Da passiva Certo Então Vai aplicar o efeito Só no primeiro alvo Que eu mandar Vai quebrar o escudo Se ele tiver escudo na vida E vai dar dano Certo Eu vou explicar outra Tem um outro buff Que esse Tem um outro buff Que esse meu Q dá Só que eu não vou explicar Por agora Tá bom Porque eu tenho que Usar o meu E No alvo Na verdade Eu posso já Explicar agora Eu vou explicar agora Acho que é melhor Usar aqui meu W Vou ganhar Move Speed Dali Dolly Dali Que isso Que que é isso Mano Que que é isso Cadê eu curar Não é porque o PBF Precisa trollar Seus loucos Bom vamos lá Eu tenho o meu E Então eu posso explicar O restante do meu Q O meu E Eu vou ligar em alguém Tá Quando eu ligar em alguém O meu E Eu vou ganhar A pessoa que eu liguei Vai ganhar escudo E Residência Mágica Qual é nós dois Não é no cara Que eu linkei Deixa eu comprar Minha Bami aqui Comprar a botina E é isso Vou trocar Tringue de nada Porque isso aqui é PBR Então vamos lá O meu E Vou explicar o W Daqui a pouco O meu E Então eu vou linkar o cara O cara que eu linkei Se eu usar o meu Q No inimigo Eu vou curar O alvo que eu linkei Com o meu E Beleza E se eu ativar o E De novo Vai ficar um link Entre nós dois Se tiver um inimigo Entre esse link Do meu E Eu vou stunar Usando o meu E De novo Tá bom Vocês vão ver Durante a gameplay É como se fosse Aquela magia do Pyke Sabe quando ele escorrega E Quem ficar no Naquele negócio De escorregamento Do Pyke Vai tomar stun É a mesma pegada Que esse campeão faz Tá bom Bom Vamos Vamos jogar aqui O joguinho O joguinho aqui Terminar de explicar Vai nascer esse campo aqui E eu vou Ó Que nem eu Stunei os bichos da jungle Porque eu linkei com o galho Vocês viram Basicamente isso Não tem segredo É bem simples de jogar O meu W Vocês viram Porque eu pulo Quando eu pulo Eu perco o move speed Mas eu ganho barreirinha Né E aumenta a minha armadura E resistência mágica E quando eu tô E quando eu tô nessa forma Que eu aperto o W De novo Eu subo pro cavalo Ganho move speed E eu tenho 3 segundos Pra clicar em alguém Clicando em alguém Eu dou stun E praticamente levanto O alvo também Tá Basicamente é isso As magias dela Bem fácil Não tem como não saber E a ult Vocês vão ver daqui a pouco Eu vou meio que É Atrair os alvos Pra perto de mim Como se fosse um imã Tá bom Bem simples de entender Isso aí também Vamo lá Vambora Dale Vou começar a dar Uns gankzinhos agora Tá Porque eu já expliquei bastante Enquanto eu vou limpando A selva Bem tranquilex Bem facinho Ó Que nem Eu posso Usar O meu W Pra tirar a armadura Porque é um controle de grupo Né Pra você Tirar o controle de grupo Pra você Tirar a barreirinha Do aronguejo É controle de grupo Ou o Q dela Também tira Né O escudo Que eu falei Por conta do meu Q Destroying all shield Tá bom Vamo ver que tem uma pronta aqui Se tem uma pinga aqui Aparentemente não tem Vou esperar Se a Canhãozão Acaba Ixi Vai morrer Que isso mano Já meteu o flash E o wing light Véi Vamo lá Vai pegar o farm Vai pegar o farm Vamo matar Ó Eu posso fazer o seguinte Ó Que isso Que que é isso Tunei Se eu tô Se eu tô linkado Com o galho Vocês perceberam Que na hora Que eu usei o meu Q No recarim Ele ganhou a cura O que eu falei Pra vocês Do meu Q Quando eu tô linkado Com alguém Quando eu tô linkado Com o meu E Posso mudar esse link Pra alguém Rodil Eu posso mudar O meu link Pra qualquer um Do meu time Beleza Ó Que nem aqui Vou tentar fazer Uma play aqui Não, não vai dar O cara saiu Então eu vou Entrar no cavalo Vou ganhar Move speed E vou Chegar aqui logo O Ah Uma coisa que Não sei se vocês perceberam Que isso A player Do seu time Está FK Ah Era a Caitlyn Mano Uma coisa que Eu não expliquei Pra vocês Ela tem O ataque speed Dela é reduzido Eu não sei onde Que fala Que o ataque speed Dela é reduzido Ah, na passiva O ataque speed Dela é Significamente Significamente Reduzido Bastante reduzido Também Na verdade Você começa Com 0.5 É que eu tô Com um pouco De ataque speed Deixa eu usar Minha ult Ixi Destinou aqui De novo É o seguinte Vocês viram Que eu usei A minha ult Aqui também Eu usei A minha ult Na hora Que eu uso A minha ult Eu vou dar dano Mágico No inimigo E Ele é Obrigado A ficar Perto de mim Se ele tiver Flash Ele sai É como se fosse Um imã Entendeu Não é muito Dano Na verdade 120 de dano Mágico Então É isso Quebrar armadura Aqui Comer o que Nossa Zedou Minha Mãe Vai até Dar o pé Do macaco É Não deu pra Usar meu E Nela não Vou voltar no Raffola Tô nem aí O problema dela Que eu percebi Muito É que eu notei A botinha fechada Mas eu percebi Que Ela O move speed Dela Só é bom Mesmo Na postura Com o cavalo Se você sai Do cavalo Mano A zeda Você não Anda mais Tá ligado Você não Anda mais Bagulho Meio doido E ela é um campeão Bem tanque Ela tem mais controle De grupo Do que Dano em si Ela vem pra não Tomar dano Mesmo Eu acho que eu não tenho Nenhum item fechado Se eu botar base Eu fecho o item Inclusive vou até Ela fechar agora O trash caiu Eu vou fechar A capa E vamos que vamos Ver o que vai virar Esse daqui Deixa eu ver um negócio Aqui Eu quero ver O que que eu vou Se eu upar Meu W O que que eu ganho Vai aumentar o dano Vai aumentar o escudo E vai aumentar o move speed Em direção aos inimigos Aqui vai aumentar o dano E vai diminuir o cooldown Não Vou aumentar isso Vou melhorar isso Eu vou twist nox Até que ele se despe Ó, tipo Não perde Não perde vida Na jungle Por conta do meu W Como eu tô fazendo Esse bicho Eu não preciso Eu não preciso Andar, né Só de eu ficar Batendo nele Na postura Tank Que é aquela postura Que eu não consigo andar direito Já tá ótimo Vamos lá É assim o trash Vai ser complicado Isso aqui O que que eu posso fazer Você liga Uma dica Que nem Eu tô andando Desse jeito aqui Certo Tô andando Desse jeito aqui Se eu quiser Por exemplo Gankar no mid Eu acho que eu tô usando Opa Sem a botinha Eu vou Sem a botinha Eu não tenho jeito Sem a botinha Eu não chego em ninguém Preciso de uma Eita Morreu Preciso de uma mobility Se não tiver mobility Eu não vou chegar em ninguém O Veiga Ele tem bota Não, ele não tem bota Essa bota é gratuito? É a bota gratuito Se eu não tiver Não vai Não vai matar ninguém Não vai correr atrás de ninguém Eu ganho o move speed Mas não é o move speed Muito alto O que eu digo é esse move speed Aqui Aqui eu perco o move speed Nessa postura Certo? Mas eu ganho o escudo E ganho armadura Um pouco de armadura E resistência mágica O que eu digo de move speed É esse daqui Entrei pro cavalo 447 É um move speed Bom É um move speed bom Mas Seria melhor Se eu tivesse a botina Se eu tivesse a botina Ia ser melhor Que nem aqui Eu tô nessa postura Certo? Percebam só 4, 3, 2, 1 Opa Que nem aqui Tá vendo? É que eu esqueci De linkar Essa mulher Se eu linkasse ela Com ela Capaz que ela não ia morrer Porque eu ia dar 30 de cura nela Mais 5% Basado na vida Na vida que ela perdeu Enfim Vamos linkar aqui O galho Tá ótimo Tentei aqui Usar minha ult Convocando o cara Pro abate Mas não teve jeito Eu preciso comprar a botinha É uma Uma mobility Se eu fizer uma mobility A gente vai ficar bom pra caralho Inclusive Vou fazer isso agora Na verdade Deixa eu fazer Esse dragão aqui Que me ajuda Vou stunar Stunei Dale Hum Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Então se liga Eu vou fazer mobility Pra ver qual é o nível De engage Que eu posso ter Com esse campeão Vou fazer Build pra correr Vou fazer Vou fazer essa Vou fazer essa Pra ver como é que a gente vai correr Com mobility Agora Tá Vamos lá O W pula a parede Cara Não testei Vamos testar isso agora É bom Bom ter falado Vamos lá Tancar Tancar o campeão Tanca pra caralho Não vou comprar pink Nem trocar tringue Tá gente Eu tô no TBE Pra testar Boca de buceta Oi Continua vivo Vagabundo Vamos matar o fogo Vamos lá Vamos ver Ai pula a parede Cara Muito bom Aí é bom Nossa Aí é bom demais Aí é broke Vamos lá Como é que a rejanto Não vai mais live Ele foi Acho que banido Vou usar o W Vou ganhar um escudinho Esse escudo Basado na vida Quanto mais vida Eu tenho Quanto mais vida Eu tenho Mais escudo Eu vou ter Vamos dar uma olhada Aqui Ó Tão dando de mobility Com o move speed E base Diminuído Por conta dessa postura Tá bom Acho que o Viggo Não vai puxar o mid Não Acho que ele ia no mid Mas não vai não Opa Foi Cinco Opa Opa O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Que doideira Que é essa Doido Vamos lá Vamos lá Ó Tô Tancando Três catapinha E uma ult Do rei minding Minha vida tá na metade Tipo É muito absurdo Patancar esse campeão Ó Porque eu falei Que mobility É uma boa Lembra que nessa postura Eu não ando direito Com mobility Eu consigo andar 355 É baixo É baixo Mas é aceitável Ainda Entendeu O Rafaela tá de troços O Rafaela tá trolante O Rafaela parece um bote Jogando O Rafaela parece um bote Jogando É o Kremlin O Rafaela O Rafaela O Rafaela O Rafaela Vou fazer uma loucura Tá Como a gente tá no PVE É bom a gente fazer umas loucurinhas Dessa pra ver O que que vira Caramba A gente deu a vida Inteira Legendário Hum É pequeno Que a gente Tá ali Aguarda na cadeia Ai A dedo Podiu Amigão Tá quase nascendo Mas já dá pra você pegar no bracinho Oh amor Meses nessa bagaceira TMJ Tamo junto Tamo junto Calma aí Deixa eu fazer aqui Pô já peguei O jeito que esse campeão Vou começar a meter O loucão nesses caras aí Pra gente explorar Dives Dives com ele Tá bom Ai Eu não sei o bagulho Sem querer Ó A minha passiva Não conta no dragão Tá Nem barão Nem aralto Eu posso fazer mobility Já Mobility na Coraça Eu posso Então vamos lá Vamos testar uma build de move speed nela Preciso fazer um pouco de resistência mágica Sinceramente eu não sei o que que eu faço Posso fazer isso aqui né mano Pra ela Ganhar move speed conforme eu vou tomando dano E dar resistência mágica Eu vou fazer isso daqui Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vambora 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 Vamos explorar Vamos explorar do campeão agora Vê que 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 ela pode fazer Vamos lá Opa Eu tô trollante Não é porque é pb que eu posso deixar uma wave dessa passar Pelo amor de deus Ó Eu posso pular daqui pra cá Fazer a jungle aqui ó Então tipo Dá pra acelerar a jungle véi Porque vamos supor Um exemplo Eu posso fazer o head Já pegar meu w Pular daqui pra cá Pela parede Já acelerando minha selva Entende? Vamos lá Tô dando nessa postura Porque eu quero virar o cavalo Daqui a pouco Será que dá pra rolar um davis aqui? Uma mistura de recarim Esse é aqui Que que é isso? Eu pulei daqui pra lá De lá pra cá Daqui pra lá Um azedo Ai que merda véi Tá bom Eu queria usar meu e O trash Pra poder stunar o Pra poder stunar o maluco Mas eu tanquei bem ali cara Fiquei feliz Deixa eu fazer isso daqui Deixa eu fazer isso daqui E agora eu vou fazer esse item Esse item aqui Eu vou correr mais ainda Vai me ajudar A dar engage nos caras véi Vai ser bom Vai ser bom Olha o build maluco Tanca demais da conta Que pelo amor de Deus véi É tanca demais véi Isso que eu lupei meu e O meu e no nível 1 Tá me dando 16 armaduras Resistência mágica Quando eu linko em alguém Eu dou 16 armaduras Resistência mágica No inimigo que eu linkar Show de bola Vamos lá Oh o que que é isso aqui O que que é isso aqui Posso vender isso aqui Fazer isso Posso Vambora Vambora Aí ó Se liga Olha na doideira Dá pra rolar um dive aqui Se liga Olha a doideira Que eu vou fazer Ó Pular aqui E tal Ó Se liga Usei minha ult pra Sugar os caras Você viu que o Lúcia tentou sair A ult magnetiza É o magnetismo véi É a terra plana do Xandão É o magnetismo Você pega Você pega e já era Usa ult Os caras não conseguem correr Só vai conseguir correr Se tiver Flash Não consegue sair Não sai Usa ult Eu tenho a barreirinha E essa barreirinha não acaba tá Eu vou ter a barreir Essa barreira continua até Isso que é o Brogan Essa barreira continua véi Se eu não tomar dano Ela continua ali Não tem tempo Essa barreirinha lá Continua Ah não quero mais barreira Eu quero a forma de cavalo Foi na forma de cavalo Esmaiou E dale Vamos supor ó Pô terminei esse Esse Tá rolando uma Treta no mid Pô eu vou pular Daqui pra cá Espera 7 segundos Ó Vai dar certinho aqui Ó o Rapola Apagando de novo Não consegui stunar Stunei Não stunei Esse meu é Meio problemático Porque por exemplo Usei o Link Na Caitlyn Pra eu usar de novo Stunar os caras Dá Deu bom Esse Link Ele é meio problemático Véi Eu não sei se tá bugado Tem hora que eu tento Linkar em alguém E não consigo Ao invés de linkar Ele stuna É meio doideira Faz o Blue e o sapo juntos Na primeira rotação Não faz porque Eu acho que é Meio fraquinho A primeira limpeza dela Tem que ser Alvos únicos Na minha opinião Eu sobrevivei a Academia E os instrutores Não Vou pegar aqui A estanga é demais Vou fazer o Blue Vou fazer o Blue assim E morreu Ixi Morreu Oh Fica aí Invi Aqui Aqui Deixa eu ver Se ele invisível Eu consigo estunar Olha Dá pra estunar Doido He he Brabo Brabo demais Eu estunei de novo É muito stun É a Leona 2.0 Vai Dragão Nossa Vou botar base Eu fecho o item Está safe Dá pra vir Isso aqui Não dá não Deixa eu linkar Caitlyn Linkei Uso é Stunei Dale Acho que é isso Gente Sim Estuna E fica Invi Bom Vamos lá Vou fechar Vou fechar Item Bora 3 meses Já passei Na experiência Agora estou Efetivado Na família Boca Fedida É 3 meses Então Acho que é isso Deixa eu ver se pode fazer algum item de resistência Não sei Semblante Não sei se seria legal Esse item É bom Esse item É bom Para esse campeão Ao imobilizar Um campeão O cara toma 10% a mais de dano Por 4 segundos É perfeito Vamos que vamos Então Gente Já vou agradecer Todos os subs Deixa eu terminar Só de Gravar Gameplay E é isso Deixa eu fazer esse head aqui E já vou para o mid Coisa linda É isso Vamos lá Vamos de Dolly Provoquei Provoquei eles todos Vou virar o cavalo Em 4 segundos Dale Matando o cocô Transformando o cavalo de novo Move speed pra caramba E é isso E minha vida está cheia Detalhe Quer tancar a torre Dale A vida A vida mesmo Não diminui Não tem como É o broke Do broke O ataque speed dela É bem baixo Tá Eu falei pra vocês O ataque speed dela A passiva dela Deixa o ataque speed dela Baixo Meu Deus Meu Deus O galho saiu de perto Cadê o galho Mano Foi Usar Funcionou lá Ah não morre Eu flechei pra usar Passiva O meu é Tá ligado E o galho Começou a fugir E aqui praticamente Acabou Ó E a barreirinha de novo Vamos supor Eu quero ir na torre Siga o que eu posso fazer E aí meu time Saiu tudo É aí Azedou Coisa linda Caralho Bora Tá muito forte Isso aqui Não tem como O jump Só tanca Vou comprar isso Isso Bora Vamos lá O W pula a parede Pula Pula a parede Ó Vou lançar um Vou por aqui Postura de cavalo Usa o W Sai da postura de cavalo Vai na postura tanque Ganhando barreirinha Tá vendo Ó O range do E Pra quem quer saber O range do E É isso aqui De uma tela Praticamente Bora Ip Bora Hype Bora Hype Obrigado Léo Já vou agradecer Todo mundo Tá gente Segura aí Tirei a barreirinha Com o que Ah Rodinho Mas mata com o cavalo Eu mesmo ganhei a move speed Beleza E foi ó Terminei Vamos aqui Ó Passiva Dela Não Conta no varão Tá Vou usar aqui Meu Q Meu E Na Na Caitlyn Posso estornar aqui O Varão Posso usar o W De novo Virar o cavalinho De novo Sair do cavalo Ganhando barreira Quando eu tô com a Caitlyn ligada Né Turnei Smite E é isso ó Dá GG De novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é um imã, você meio que atrai os caras pro seu ult, como se fosse um Skarner. Mas o Skarner você consegue puxar os caras, você também consegue puxar. Se você ultar e começar a correr pro seu time, eles vão sendo puxados como se fosse um imã. Então é um campeão pra tankar e controle de grupo, um dos melhores, assim, dos últimos tempos. Eu não sei qual campeão é o melhor que esse daí pra tankar e controle de grupo. Maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o likezão, que é muito importante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Tô gravando da minha live na Twitch, então vem assistir, que é nóis. Beleza? Tá passando na tela minhas redes sociais também, que é Rods Rodil, Twitter, Instagram e Facebook. Beleza? Tamo juntão. Valeu. Fui!